Tem que ser a vida é... Olha a cobra! Não tem medo? Não tem medo? Não tem. Queria que você tivesse. Tivesse um calmo. Ah, Marcelo. Vai ter escurrigadinho aqui. Eu não falo nada, mas eu gosto de você. Cuidado aí, Lê. Sabão. Agora dá pra ir. Dá pra ir em pé. Dá pra montar. Ah, não vou. Aí é a single track. Dá pra ir. É só descer. O que adiantou levar a bicicleta? Meu Deus do céu. O que adiantou? Eu vou passar. Você vai tomar no single? Vai. Vamos. Ah, Nilson. Você não conhecia aqui? Delícia. É, as onças lá. Você ia patinar, bicho. Se aqui tá com barra, imagina lá. Aí é duro. Nas onças onde a gente parou ali, não fomos. É. Nossa. Essa terra não é vermelha. Ali lá é. Aquela que cola, sabe? Não sei se os meninos vão querer pegar água na igrejinha ali. Vamos até a igrejinha. Vamos passar. Pra cá. Igrejinha é pra cá. Deixa eu ver se eles vão querer pegar água na igrejinha. Não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igrejinha ali, não sei se eles vão querer pegar água na igre